Fechou Goiás, fechou Goiás, fechou Goiás, isso aqui tá bom demais Fechou Goiás, fechou Goiás, fechou Goiás, e o trem tá querendo mais Segura o batidão galera, fechou Goiás Hoje eu tô na tua menina parceira, vamos pra balada dançar a noite inteira E depois de tudo, fechou Goiás É fim de semana, picanha na brasa, vou cair na selva, fazer arruaça, bebendo e fervendo Fechou Goiás, a vida tá boa, não vou reclamar, fazendo o que gosto e ganhando demais Junto com os amigos, fechou Goiás Hoje é sexta-feira, saio dez e meia, no bar dos amigos, cerveja na veia Fechou Goiás, fechou Goiás Fechou Goiás, fechou Goiás, fechou Goiás, isso aqui tá bom demais Fechou Goiás, fechou Goiás, fechou Goiás, fechou Goiás, e o trem tá querendo mais Fechou Goiás, fechou Goiás Hoje é sexta-feira, saiu dez e meia No bar dos amigos, cerveja na beia Fechou Goiás, fechou Goiás, fechou Goiás Fechou Goiás, isso aqui tá bom demais Fechou Goiás, fechou Goiás Fechou Goiás, e o trem tá querendo mais Hoje vou sair na madrugada Beber mais uma gelada, e tanto faz Se já é segunda eu me garanto Mando mais uma pro santo Fechou Goiás, fechou Goiás Fechou Goiás, fechou Goiás, fechou Goiás Fechou Goiás, fechou Goiás E o trem tá querendo mais Fechou Goiás, fechou Goiás Fechou Goiás, isso aqui tá bom demais Fechou Goiás, fechou Goiás Fechou Goiás, fechou Goiás Fechou Goiás, fechou Goiás E o trem tá querendo mais Fechou Goiás, fechou Goiás Fechou Goiás, fechou Goiás